Então meninos e meninas e pessoal que está assistindo aí, voltamos hoje na última aula, a gente fez o download do Windows Server, colocamos o pendrive e hoje a gente vai preparar o nosso laboratório técnico para que você teste isso no seu próprio computador utilizando máquina virtual. Na verdade a coisa é educacional, você vai aprender a usar o Windows Server. Então nós baixamos uma cópia que funciona por 180 dias, você vai usar durante 180 dias, no final de 180 você pode apagar, começar de novo, aí você treina a instalação de novo, treina configurações básicas de novo, tem mais 180 dias para evoluir mais um pouquinho, aí você pode fazer esse ciclo, você não pode ganhar dinheiro com isso, profissionalmente, usar profissionalmente, mas depois, quantas vezes você quiser. E a gente vai usar hoje uma parada que me perguntaram no Instagram essa semana, Alfredo, quero treinar, quero praticar redes, como é que eu faço? A primeira ferramenta que você vai usar é essa, é o VirtualBox, porque a gente tem o Packet Tracer da Cisco, ele serve para você montar cenário e tal, bonitinho, ele é bem parecido com a vida real, mas o VirtualBox é a vida real. Então você pode criar uma máquina virtual dentro do seu computador, onde você pode fazer a instalação desse Windows Server e fazer o seu computador virtual conversar com o seu computador de verdade. Qual o nome daquela outra que virtualiza também, mas é paga? VMware. Isso, eu tenho VirtualBox, eu tenho VirtualPC, eu tenho VMware, eu tenho Hyper-V, que é do próprio Windows Server. Eu uso muito Parallels, que é de Mac, mas é sensacional, muito bom. Sim, muito bom. Mas o VirtualBox é show de bola, é da Oracle agora, era da Sun, agora é da Oracle. E ele é muito bom para trabalhar, a gente vai aprender passo a passo hoje, preparar essa máquina virtual para receber o Windows Server e a gente poder fazer as configurações de rede. Qual é o grande lance do VirtualBox? Software livre. Software livre, que é grande, uma vantagem, de graça, sem problema nenhum. Segunda vantagem, você pode criar duas, três, quatro máquinas virtuais nele e fazer as quatro se falarem mais do seu computador de verdade. E você pode, por exemplo, no VirtualBox, você pode criar um computador com Windows Server lá dentro e colocar todas as máquinas virtuais, mais o seu computador de verdade, como cliente. A máquina tem que aguentar o trânsito. Lógico, você tem que ter muita memória para fazer isso. Como é que a gente vai fazer no básico? Eu vou fazer no modelo básico a um. Hoje a gente não vai usar dois notebooks, mas aí futuramente a gente vai botar os dois notebooks. Eu vou deixar uma máquina virtual aqui, virtualizada, uma máquina virtual no outro. E a gente vai fazer essas quatro máquinas se falarem, como se eu tivesse quatro computadores na rede. Se você tiver um computador com pouca memória em casa, você vai ter dois, né? Lembra que a gente fez nas últimas aulas, o cliente e o servidor? Então, você num computador só, vai ter o cliente e o servidor usando a máquina virtual. Então, para de enrolação. É, use com moderação sempre, né? Porque senão, ah, meu computador não roda. Claro, você está rodando dois sistemas operacionais e um para servidor. Exatamente. Então, saiba das limitações. Vamos abrir aqui e vamos botar no Googler, VirtualBox. Não vou nem botar no Google, né? Ah, vai no Google direto. Vamos lá, primeiro site. VirtualBox.org, sempre no original. Por favor. Não fica pegando o vídeo de bobeira aí, não. Versão 6.1, que é a mais atual. Só clicar para baixar. Versão para o Windows Rost. Ele já... Vamos cancelar aqui, porque a gente já baixou, né? Então, vamos fechar aqui. Cancelar download. Vamos abrir aqui, ó. Que ele está aqui no meu download. Aqui, ó. Baixou. Bonitinho. Qual é o processo de instalação do VirtualBox? Avança, 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 avança e termina. Para dar o Microsoft. Não tem muito o que você escolher. Só avançar, finalizar, instalar. E ele vai pedir para dar um reboot, né? Não lembro, mas talvez sim. Eu acho que sim. O que pode acontecer é o seguinte. Quando o VirtualBox está terminando de fazer a instalação, ele vai dar esse erro aí. Não é um erro, né? Ele está só confirmando o que você vai fazer. Para você confiar na Oracle. Isso. E se você estiver conectado à internet, fazendo download de alguma coisa, pode ser que ele corte a internet e você cancele o download. Então, só clica em instalar. Se você não estiver fazendo mais nada ali, só fazer a instalação para evitar de ter problema, tá? Não é nada demais, é só a instalação, mas ele às vezes habilita todos os drivers e habilita de novo. Ok. Já instalou, só clicar em freneche. Nem precisou da boot, não. Já foi. Aqui, ó. Máquina virtual. Mesma tela de sempre. Bonitinho. 200 anos com os mesmos ícones da mesma tela. Só que agora está mais arredondadozinho. Funciona, funciona. Olha só. Primeira coisa que você tem que fazer para essa máquina virtual abrir. Tem que ir lá no setup do seu computador e alterar. Vamos desligar o computador aqui rapidão. Vamos lá no setup e vamos configurar. Porque você vai tentar abrir e não vai funcionar. Para quem não sabe, para uma virtualização funcionar, para a máquina virtual funcionar, o seu computador tem que ter suporte à virtualização. Então você tem que ligar lá no setup. Isso. Tem uns computadores aí de certas marcas que não habilita não. Que não habilita. Isso. Aí não adianta, você não vai conseguir rodar a virtualização. Alfredo, eu instalei e não funcionou. Está dando tal erro. Esse tal erro é porque a virtualização não está habilitada. Desliga o computador, entra no setup e faz a configuração. Então vamos lá. Vamos reiniciar aqui. Então gente, olha só. Vamos com o setup do computador aberto aqui. Você vai aparecer. Como é que a gente vai experimentar no setup do computador? A gente entra no setup do computador, apertando Delete, F2 ou F12. F12, F1 ou F10. Então o que você faz? Vendo manual. É, vendo manual do seu computador, então você faz assim, desliga o computador, liga e fica apertando Delete. Não apareceu? Desliga, liga e fica apertando F2. Até entrar nessa telinha aparecida aqui que nem que está no videozinho. Vamos procurar aqui o modo avançado, que é o Advanced Mode. No caso desse computador aqui, é só apertar F7 que ele vai abrir. Então vamos apertar F7 e ele vai para as opções avançadas do setup. A gente vem aqui em Advanced. Normalmente está na guia Advanced. E o que você vai procurar? Você vai procurar essa opção aqui, que é o Intel Virtualization Technology, que é o que habilita a virtualização. Aqui já está habilitado. É, no caso você clica em cima aqui e clica em Habilitar, se o seu estiver desabilitado. Que aí o computador... Como dizem meus alunos, Enablet. Enablet, isso aí. Vai no Enablet. Que aí ele já está habilitado para você poder fazer a configuração do seu setup. Show. Tem que salvar, tem que salvar. Isso. Se você não salvar, não adianta. Normalmente no canto direito, você sempre tem ali as opções para salvar as coisas. Nesse caso aqui, F10 salva. Ele vai dizer que é para salvar. Para salvar. E agora ele sai. Se você apertar F10 para salvar, alguns salva e saem. Alguns só salvam. E você sai normal e volta. Pronto. A gente está configurado. Se o seu computador não tiver essa opção, não vai rolar. Para tudo que você está fazendo aí. Você que chegou agora e está vendo o vídeo, se inscreve no canal. Muita gente assiste os vídeos e não se inscreve no canal. Então se inscreva no canal, clica aqui em se inscrever. E se puder, curte o vídeo. Valeu? Então, lembra disso. Vai lá. Vamos lá então. Agora que o nosso computador já está configurado, espero que o seu também, espero que você tenha pausado o vídeo e o que está aqui dali. Vamos abrir agora o VirtualBox. Pronto. Está aberto o nosso VirtualBox. Agora a gente vai criar a nossa máquina virtual. Então vamos clicar em novo. Vamos colocar o nome dessa máquina virtual. Vai ser o servidor. Então bota o Windows Server. Aqui no VirtualBox você pode selecionar o tipo de sistema, como a gente está usando o Windows. Só botar vários. Não tem diferenciação entre o Windows Server e o Windows... Não. É só o Windows. E aqui a gente seleciona. Ah, vai ter. Aqui. Isso. Aqui vai ter. E aí você pode selecionar a versão do Windows. Alfredo, aqui está escrito Windows 2019. Será que é o Windows Server? É. É o Windows Server. É só você colocar aqui que corresponde ao Windows Server. A versão que a gente baixou é a mais atual, que é 2019. Só avançar. Aqui que vem o probleminha. O que eu aconselho vocês a fazerem? Bota a quantidade máxima possível de memória que você conseguir colocar para fazer a instalação do Windows. Porque se eu botar metade, por exemplo, esse computador tem 16 GB. Se eu boto 8 e 8, ok, vai funcionar bem. Mas o cara que tem só 4... Não vai conseguir botar 2 e 2. Ele vai colocar 2 e 2, só que vai ficar muito lento para instalar o Windows Server. Então o que você faz? Você bota assim o mais próximo do vermelhinho que você tiver. Acabou de fazer a instalação, aí você volta 2 e 2. O ideal é fazer isso. Se você não puder, você deixa 2 e 2, metade. Tem 8 GB de memória. Bota em 4. Tem 2. Você bota 1 e 1. Se bem que você não vai conseguir instalar com 2, né? Não vai. Mas no mínimo 4 GB para você fazer isso. No nosso caso aqui, eu vou deixar 8 GB porque tem 16 GB e só avançar. Aqui, ele vai criar um novo disco virtual. Então ele vai criar um disco para a instalação desse Windows Server. Clicar em criar. Aquilo que a gente falou lá no vídeo lá do curso, vamos botar o mais rápido possível. Qual é o mais rápido? Usar o padrão do próprio VirtualBox. Que aí não tem compressão, não tem alteração, não tem nada. Só avançar. Aqui, tem duas opções de HD dinamicamente alocado. Quando você economiza espaço e o tamanho fixo, ele ganha performance. Isso. Então vamos supor assim, se eu escolhi que o HD da máquina virtual vai ter 40 GB. Se eu boto o tamanho dinamicamente alocado, acabei de criar, ele vai deixar zero de espaço consumindo. Conforme eu for instalando as coisas, ele vai enchendo conforme a gente vai colocando coisa. O tamanho fixo, eu boto 40 GB, ele já bota um tijolo de 40 GB no HD. E já cria um monte de coisa. Mas ele fica mais rápido. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Então vamos botar o tamanho fixo aqui. Vamos clicar. A gente quer rapidez. Como é o Windows Server, é melhor ser rapidez. Seleciona aqui o tamanho. Ele deixa por padrão 50 GB. É perfeito. Você não precisa mais do que isso. Você pode aqui na pastinha trocar qual HD que você quer colocar. Você quer colocar o SSD. A gente vai deixar o... É, se você tiver um SSD e tiver um espacinho, é melhor botar nele. Melhor botar nele. Demora um pouco quando você determina o tamanho fixo do HD. Tem que pegar aquele espaço ali e criar os blocos gigantes para poder encher eles. Isso aí. Então demora às vezes até cinco minutos dependendo do seu computador. Aqui está dando 40 segundos. Vamos esperar aqui. E às vezes não são 40 segundos. Se o cara pede 40 segundos vira um minuto. Exatamente. Ou vira três minutos. É. Então vamos lá. Nossa máquina foi criada. agora a gente vai configurar ela para poder... Antes de ligar. Antes de ligar. O que a gente vai fazer aqui? Selecionou ela aqui. Ah, antes de tudo. Vamos criar outro computador aqui rapidão. Então vou fazer aqui o passo a passo. Bota aí na barra. Windows 10, né? Vai ser o nosso cliente. Caso a gente use duas ao mesmo tempo. Vamos selecionar aqui, ó. Windows. Está bonitinho. Windows 10. Ele já reconheceu. Clicar e avançar. Esse daqui eu vou botar só a metade da memória mesmo. Porque quando é o Windows 10, né? Windows 10. Alfredo, se eu quiser abrir os três ao mesmo tempo. Computador de verdade. O Windows Server. Mais o... A repicina está tendo probleminhas. Então. Se você tem 4 GB de memória. Não vai dar. Você bota um. Ele vai abrir. Não vai demorar para caralho. Você deixa um para o computador de verdade. Um para o computador virtual do cliente. E dois para o Windows Server. Se você quiser, tem essa gambiarra, tá? Não precisa de tudo isso. É, eu estou falando que dá para fazer. Que eu já fiz quando não tinha computador. Eu vou botar aqui 4 GB só. Clicar em avançar. Mesma coisa. Esse aqui eu vou botar dinamicamente alocado. Que tanto faz. Tamanho é a mesma coisa. Criou a máquina virtual. Então eu já tenho duas máquinas criadas. Para que essas duas máquinas conversem, a gente vai ter que configurar a placa de rede deles. Delas. Então a gente vai selecionar o Windows Server. Configurações. Vamos aqui, ó. Em rede. Aqui na placa de rede. Primeira coisa que você tem que saber para poder configurar o Windows Server. Tem que ter duas placas de rede. Porque uma placa de rede vai ser para a rede interna. E a outra placa de rede vai ser para a rede que vai receber a internet. Certo, o próprio sistema. Isso. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos ligar o segundo adaptador. Eu tenho que ter duas placas de rede. Uma vai ser para a internet. E a outra vai ser para a rede interna. Onde eu vou colocar os computadores nela. Beleza? Como a gente vai fazer a princípio aqui uma rede para pegar o computador de verdade? Como é que eu faço para essa rede pegar o computador de verdade? Eu vou configurar a placa de rede em modo bridge. Modo bridge. Que é ligado diretamente. Não é uma placa de rede virtual. Vai estar ligada direto na tua placa de rede real. É. Placa de rede real. Então o que ele vai fazer? Computador físico, computador virtual estão na mesma rede. Se eu colocar assim, ó. NAT. Vai ter internet. Sim. Mas em redes separadas. Se eu colocar aqui assim, ó. Rede interna. Isola completamente da rede de verdade. Não vai ter nada. Vai ser a rede virtual box e a rede virtual box. E aí o que a gente vai fazer? Eu vou botar em modo bridge. Ok. Botei modo bridge bonitinho. E aqui eu vou deixar em modo bridge também. Essas duas placa. E aí aparece a tua placa que é a local, né? Isso. Vai aparecer a plaquinha de rede. Deixei os dois ligados. Modo bridge nas duas. O que eu tenho que fazer mais aqui? Preciso fazer mais nada. Você pode fazer uma configuração para melhorar um pouquinho o desempenho do teu Windows Server, se o seu computador permitir. A gente vai aqui no mouse que eu não estou achando. Vamos vir aqui, ó. Não tem muita coisa aqui no comecinho. Vamos vir aqui em sistema. E a gente pode aumentar o desempenho desse computador. Tá? Na memória. Se eu for aumentar ou não. Lembra que eu falei? Depois que você instala, você diminui. Acabou de instalar o Windows Server, você pode vir aqui e diminuir o tamanho de memória. A gente deixou aqui os 8 gigas, que era metade do nosso. Mas o importante de você fazer é vir aqui, o processador. Eu tenho como aumentar a quantidade de núcleos que ele vai usar para essa máquina virtual. Essa minha máquina tem 8 núcleos, eu posso reservar 4 para rodar o... O VirtualBox. O VirtualBox. Então, ele dá um gás a mais ali para você poder trabalhar, porque senão vai ficar muito lento, você vai demorar para fazer as coisas. Beleza? Aceleração. Se tiver uma placa de vídeo dedicada, alguma parada assim um pouquinho melhor, ele deixa você mexer no 3D, mas não faz diferença porque a gente não vai usar isso. Feito isso, só dá ok. Acabamos de configurar o VirtualBox. Agora, o nosso VirtualBox está perfeitamente configurado para a gente poder instalar o nosso Windows Server de forma que faça uma rede entre as máquinas virtuais do Windows Server e o computador. Show de bola. Tranquilo? Fechou. Então, mas vai fazer agora? Não, a gente vai no próximo vídeo. Senão vai ficar 20 horas de vídeo. É, você espera mais um pouquinho. Ah, mas eu estou acompanhando, Lucas, verdade. E para quem está acompanhando certinho, é um incômodo. Mas você que está vendo agora provavelmente já saiu o próximo vídeo. Então, já vem na sequência. Beleza? Já emendo no outro. Na próxima aula, a gente vai fazer a instalação do Windows Server no computador. Beleza? A gente vai só instalar, botar o basicão ali para você ver uma coisa ou outra e deixar ele pronto para utilizar. Valeu? Show de bolota. Também dia 7 de janeiro, dia de liberdade dos cultos. Junto com o dia do leitor, que foi do vídeo passado. Exatamente. Então, se você é um cara que gosta de culto, feliz dia para você e tenha liberdade para fazer o que você quiser. Exatamente. Nossas redes sociais estão aqui. Já sabe, semana que vem a gente volta. Se inscreva, seja membro do canal. Tem aí o botãozinho, seja membro do canal, tem os tiros aí, colabora para o canal, para o canal ter mais vídeo, ter mais editores, ter mais gente, a gente produzir mais conteúdo. Valeu, gente. Feliz dia de livro de culto até a próxima. Livre de culto, não. Liberdade de culto, desculpa. Livre de culto é o dia que não tem culto.